A gente vamos embora como acontece há quase 30 anos, o programa se despede, amanhã às 18 horas e 30 minutos, mais uma edição do nosso programa Atividade, sempre ao vivo, segundos às sextas. Uma boa noite e até lá. Dois Toques, oferecimento, Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos, estamos chegando, tá certo? Nosso Dois Toques volta amanhã a partir de 20 horas e 30 minutos, se você continua aqui com a programação da Rede Sul de Televisão. Todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques, oferecimento, Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois Toques, oferecimento, Kia Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Avançar é melhorar a vida das pessoas com mais cultura. É fundamental. Quanto à raça, a gente não tem, assim, uma específica, né? O que eu preciso observar no meu...